Se ele usar o braço, não adianta, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aí ele vai pro primeiro lá, ele lá, já passou os três daí, então tá errado, Fernando já foi? Já. Então vamos trocar, agora fica de frente pra lá. Olha aí cada um na sua frente pode. Baço maior que cada um. Boa! Boa!